oi 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 pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos mais uma vez aqui no canal e hoje eu venho fazer um vídeo que eu falei no vídeo que eu ia fazer sobre como que eu aprendi a economizar dinheiro e como que eu guardo dinheiro todos os meses e como que eu comecei é contar um pouquinho pra vocês primeiro é na minha casa a gente nunca nunca sobrou dinheiro muita ver pra falar a verdade não sabe a gente tinha de tudo mas nunca sobrava dinheiro e que era uma coisa que inconscientemente eu não gostava é quando a gente veio pra morar aqui mas não é porque eu moro aqui se eu morasse no brasil tenho certeza que eu faria do mesmo jeito não é uma diferença a mas é porque mora fora não é porque se eu morasse no brasil tenho certeza que eu faria igual eu comecei a trabalhar com 16 anos e o primeiro dinheiro que eu ganhei eu falei esse dinheiro vou guardar e aí começou a minha sina de economizador é eu comentei em outro vídeo com vocês que sim quando eu comecei a trabalhar eu comprava muita roupa é verdade mas antes de eu comprar a roupa eu guardava uma parte do meu salário e eu sempre tive isso na cabeça bem claro que eu queria sempre ter um dinheiro guardado porque eu nunca saberia o que poderia acontecer né talvez eu ficar sem trabalho e talvez eu ficar assim se eu precisasse fazer um gasto maior ou que eu quisesse comprar uma casa um carro eu sabia que eu precisava de dinheiro eu não vou falar pra vocês que eu não gosto de comprar eu sempre gostei de comprar diminui muito ultimamente faz uns dois anos que eu venho diminuindo e agora eu tô com as ideias claras que eu não vou comprar nada que não seja necessário mas hoje o assunto não é esse o assunto é como começar a guardar dinheiro a gente está lá você ganha mil reais ou mil euros ou mil dólares depende independentemente de onde você mora e você tem que ter claro que você tem que tirar o dinheiro que você quer guardar antes de você começar a gastar porque nunca vai sobrar se você tem casa para pagar água luz comida vai passear tal vai chegar a metade do mês e já não vai ter um centavo então a primeira coisa que a gente tem que fazer é recebeu tá eu ganho mil reais eu quero guardar cem reais parece pouco mas esse pouco não é pouco esse pouco em um ano vai ser bastante já vai ser já mil duzentos reais se você não teria se você não tivesse começado a economizar no começo do ano ou quando seja né nunca eu falei no começo do ano pra contar o ano inteiro então gente que é fácil não é fácil mas é uma coisa que pra gente alcançar nossos sonhos nossos objetivos pra gente melhorar é tirar um pouquinho cada mês a gente não sente aquela diferença e vai juntando vai juntando até que vai ser uma quantidade boa que vai dar pra você ou dar uma entrada numa casa da entrada num carro ou comprar uma geladeira nova que você está precisando essa é uma maneira de começar a economizar o dinheiro passei mas eu não posso ver o dinheiro que eu tenho que eu acabo gastando coloca no banco querendo ou não numa conta poupança você vai ter o seu dinheirinho lá guardado você sabe que tá lá mas ele naquele momento não te pertence você tem que fazer isso no seu subconsciente aquele dinheiro tá lá é como se ele não tivesse ele não existe no começo não é fácil não vai ser do dia pra noite vai fazer assim e que de repente você vai parar de gastar a não ser que você já tenha as ideias claro eu com 16 anos eu já sabia que eu tinha que guardar o dinheiro até porque eu ajudava em casa mas não gastava todo o dinheiro e eu não sabia o que fazer com o dinheiro então eu guardava e e assim esse é o primeiro passo você ter claro que você quer ter um objetivo pra que eu quero esse dinheiro né o que que eu pretendo fazer daqui dois anos eu quero ter minha casa própria então eu tenho que começar hoje porque senão vai chegar os dois anos eu vou estar igual que hoje sem nenhum central então esse assim essa é a primeira dica a gente tem que ter claro tá aqui que a gente quer o dinheiro quanto que a gente quer guardar não porque a gente pode guardar porque senão não vai poder nunca quanto a gente quer guardar recebeu tira aquele dinheirinho aquele dinheiro não existe já você ganha mil reais não você ganha novecentos aqueles 100 não são teus não te pertence essa é uma coisa outra coisa muito importante que eu vejo que tem muitas pessoas na minha família mesmo que estão numa bola de neve de cartão de crédito gente cartão de crédito é uma ruína né a ruína qualquer pessoa é uma bola uma bola eu comprei no cartão mês que vem vem o salário tenho que pagar o cartão eu preciso comprar no cartão que acontece no cartão tem os juros querendo não tem os juros e você sempre vai pagar mais caro do que realmente você pagaria se você pagasse ao contado né pagasse a vista gente isso é muito importante vocês se livrarem deste mal de cartão de crédito vocês não precisam dele você não vai morrer de fome se você não usar o cartão de crédito a tá mas que que acontece eu tenho que pagar o cartão eu não tenho dinheiro para comprar comida se você precisa um esforço você fizer um trabalhinho extra você vai ter o dinheiro para comprar comida você vai passar apertado quanto tempo dois meses três meses até você se livrar do cartão quando você se livrar do cartão gente já tá já não vai ter mais cartão para pagar e já vai ter o dinheirinho para você comprar a vista então é eu acho que é importante sim a gente ter uma educação financeira né saber quanto que a gente pode gastar se você ganha 200 não pode gastar 300 você tem que saber que você tem que gastar 150 no máximo né tem essa ideia eu acho que economia era uma matéria que devia ter obrigatório na escola porque muitas pessoas muitas pessoas passam apertos desnecessários por não saber administrar bem o dinheiro não saber bem é onde investir o que comprar o que deixar de comprar tem umas perguntas que circulam aí pela rede né a gente já viu em vários lugares é onde você comprar se pergunte se pergunte para você mesmo eu preciso disso eu posso comprar isso eu tenho dinheiro para comprar isso eu tenho que comprar isso agora então você faça para você mesmo essas perguntas antes de comprar isso vai ajudar muito a você deixar de comprar coisas desnecessárias ou coisas que não sejam desnecessárias totalmente mas que agora nesse exato momento você não precisa e quando você já tiver lá com a tua vida toda arrumada com todos os seus sonhos realizados você compra né não é que a gente não possa comprar querendo ou não a gente vive no mundo capitalista que cada dia chega muitas ofertas muitas coisas muitas novidades para a gente comprar para a gente passear e nossa muitas coisas mesmo a gente não ganharia para fazer tanto de coisa que tem mas a gente tem que saber administrar tomar cuidado para não cair no erro de malgastar o nosso dinheiro para a gente não ter dificuldades né não passar por apuros por situações desagradáveis tem casos mesmo de pessoas que ficam doentes clientes e não tem um centavo para poder fazer uma operação se eles então tem coisas que acho que vale a pena a gente começar a pensar falar mas eu vivi 60 anos e nunca me preocupei com tal do dinheiro tá bom você passou 60 anos como sempre contando as moedas sempre indo na vendinha do lado perguntando se não pode vender para pagar semana que vem eu acho que nunca é tarde para a gente repensar e pegar exemplo das coisas que nos pode fazer bem fazer a gente viver melhor eu tô bem feliz agora nessa nova etapa que eu tô de comprar menos né de me fazer essas três perguntas que eu acho que são importantes o tema de guardar dinheiro eu sempre guardo não no cofrinho eu tenho cofrinho eu tenho cofrinho mas aquele não é o único dinheiro que eu guardo cada mês uma parte do meu salário eu guardo e eu passear mas não vai passear não vai sair sim eu saio passeio mas eu não passeio todos os dias eu não saio todos os dias eu não vou comer fora todos os dias porque esse dinheiro eu gastaria nisso eu posso fazer uma coisa que para mim é melhor que vai ser melhor para o meu futuro e eu tenho sim esse pensamento de economizar porque a gente nunca sabe também o dia de amanhã talvez eu tenho uma filha que ela queira ir fazer uma faculdade fora e eu não quero ter que chegar para ela e falar assim você não pode ir porque eu não tenho dinheiro então eu prefiro né tentar ser cada vez mais equilibrada tentar ser mais consciente de como gastar o dinheiro porque e para que é isso é um pouquinho do meu pensamento do meu ponto de vista deixe nos comentários com que você é como você pensa se você consegue economizar um pouco se você gasta tudo se você acha que é momento de começar a pensar e de refletir se realmente você precisa gastar tudo que você ganha deixe aí nos comentários não esqueça de compartilhar esse vídeo deixar o seu joinha um grande beijo a todos e até a próxima tchau tchau